Olha só, estamos aqui no quilômetro 566, dá pra você ver um buraco na pista, tá vindo um veículo ali agora, pode ver que ele vai desviar do buraco, olha onde ele tem que passar, ele tem que cortar ou por lá ou sair pelo canto aqui. Essa é a reportagem aqui da BR364 pra mostrar pra você. BR36 buraco, olha eu mesmo vindo, quase que eu passei, quase que eu bati em um buraco e acabei perdendo aí o controle. Pra você que tá em casa acompanhando a nossa programação, estamos no quilômetro 566 e vamos mostrar mais buraco pra você aqui na BR36 buraco. Que tanto tempo, veio o Halper, veio não sei quem, Confúcio e agora continuamos com essa peleja, é uma... quanto é que custa a vida de um motoqueiro? Você bater num buraco desse à noite, eu digo pra você que você acaba perdendo o controle e acaba você caindo. Será que os nossos governantes não entendem isto? Quantas pessoas tem no hospital João Paulo II? No hospital da cidade de Quêmeos, de Paraná, Ouro Preto e outras cidades. Quanto é que custa a vida do cidadão? Um buraco desse aqui pode tirar, além de uma perna do cidadão, pode tirar também a vida. Vamos mostrar pra você mais locais aqui da BR36 buraco, pra você que tá em casa acompanhando a nossa programação. Olha só, continuamos aqui na BR36 buraco, momento em que tá passando os veículos, dá pra você ver. Os veículos acabam de passar, tá vindo lá em cima, mas são mais veículos ali. Dá pra você ver o tamanho das crateras que estão aqui na BR36 buraco. Dá pra mostrar, cara, dá até pra deitar dentro. Quer ver aqui, ó? Preste bem atenção, ó. Olha só, ó o tamanho do buraco, cobre eu. Já pensou? Isso aqui na BR36 buraco da cidade aqui, que dá acesso a Porto Velho. Você viu? Cabe eu dentro ali. Você já pensou, um motoqueiro, batendo um buraco desse, o que que vai acontecer? Ele vai perder a vida dele. Ó, são dois buracos. Eu acho que tá na hora de começar a pensar nessa BR que nós temos aqui, porque já perdemos várias pessoas nessa BR. Pessoas que estão nos hospitais. Tá ali, ó. Tá vindo o carreteiro aqui. Vamos desviar mais um pouquinho, que eles vão passar do lado de cá. Olha só. Olha o perigo, tá vendo? Tem que desviar do lado de cá por causa dos buracos. São vários. E aí eu pergunto pra você. O que que acontece quando uma pessoa perde uma perna num buraco desse, em uma BR como essa aqui? Alguém vai devolver essa perna para essa pessoa, para essa vítima desse acidente? Há quanto tempo que o nosso estado de Rondônia sofre com essa enfermidade? Que dá pra você ver aí. Né? Que não é de hoje. O jeito que está a nossa BR. Deixa eu deitar de novo aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Preste bem atenção. Cabelo todinho dentro do buraco, ó. Preste bem atenção. Ah, vem uma carreta lá, ó. Ó. Preste bem atenção pra você ver. Olha aí, ó. Cabelo todinho dentro do buraco, bicho. Será que esse buraco é pequeno? Hã? E aí, as nossas autoridades não tomam uma providência. Olha, nesse momento, nós aqui gravando o buraco. Olha, o rapaz bateu o veículo dele, o Fiat, e parece que estourou o pneu. Ele parou lá perto da carreta. O dono daquela carreta, ó lá, é uma senhora, é uma senhora. Bateu nesse buraco. Mostra aqui, mostra aqui, Vitor. Mostra aqui. Tá perigoso o negócio aqui. Mostra aqui o buraco. Eu tava gravando, tava dentro do buraco agora. Mostra lá. Esse aqui, ó. Esse aqui é o dono da carreta que tá lá do lado. Mostra o veículo lá e tomei a carreta. Eles acabaram de parar lá, que bateu dentro do buraco, estourou o pneu. Você tá aqui desde quando? Desde ontem, seis e meia da noite, da tarde, né? Da tarde. Você passou nesse buraco, você bateu nele? Bati, tinha um caminhão parado bem aqui assim. Aí não dava pra mim vir de encontra, né? Aí eu tentei tirar do carro parado. Pra não bater de frente, eu bati no buraco. Tá, vira pra Cavito, pra nós mostrar agora lá na frente a carreta dele. Mostra a carreta dele aqui, ó. Lá na frente. E as mulheres que acabou batendo agora no buraco, vai trocar o pneu. Diga uma coisa, desde ontem, que horas? Desde ontem, das seis e meia da tarde. Vitor, traz aqui pra mim. Quebreu estirante e a roda dianteira acabou. Diga uma coisa, você tá vindo de onde? Eu tô vindo de Sapezal, Mato Grosso. Qual é a pior BR no Brasil hoje? Hoje tá sendo essa daqui, que nós faz esse trecho aqui de Sapezal. Olha, passou do Vilena pra cá, tá virado uma merda isso aí, tá? Olha só, continuamos aqui na BR-3BA4. Eu falei do veículo que tinha passado lá dentro do buraco, que tinha estourado o pneu. A senhora fez assim com a mão pra quê? Querem me chamar pra trocar o pneu do seu veículo? Pra pedir socorro. Porque não vai pedir socorro pra quem? Uma pouca vergonha dessa. A gente morre de trabalhar pra pagar o imposto em dia e não tem estrada. Então, com criança pequena dentro do carro, é uma pouca vergonha que não tem nem o que falar. Um carretelo na BR-36, buraco de Ariquemes, a Porto Velho, que agora se tornou... Você conseguiu esse emprego de borracheiro? Você é um bom borracheiro, cara. Esse aí quem faz é guia aos políticos. Políticos, ladrão, vagabundo, a gente tem que virar borracheiro nas estradas, ajudar os outros. Esse aqui, ao bater no buraco, acabou aí, né, estourando. Olha só, ó, olha. O prejuízo, quanto é que custa uma roda dessa? Tá aqui, ó, tá aqui, ó, pra vocês que estão aí, ó, ganhando salários altos, deputados, estaduais, federais, é não sei o que, assessor, é... Ó, tá vendo aqui? A coitada da mulher com a criança. Tá aí, ó, tem mais esse prejuízo aí, tá? Isso aqui deveria ir pra conta de vocês, porque aí o negócio ia mudar. Olha só, se deparamos com mais um buraco que toma quase toda a via que vem do lado de lá. Ó, pode ver, o caminhoneiro vai ter que rodar pro outro lado pra poder não bater, não passar por cima do buraco. Gente, não, isso aqui é uma falta de respeito. Preste bem atenção, ó, o veículo tem que passar do lado de cá. Tá? Ó, a carreta, você vê, a carreta saiu da pista dela pra poder ir lá pro canto, tá? No acostamento pra poder o outro veículo passar pra cá. Já pensou um motoqueiro à noite? Quer ver? Tá vindo um ônibus. Deu sinal, já deu sinal que ele vai entrar aqui, ó, no acostamento pra poder passar por aqui. Preste bem atenção, preste bem atenção pra você que tá aí acompanhando a falta de respeito que os nossos políticos têm com os caminhoneiros, com as pessoas que precisam usar a BR-36 buraco. Que esse é o nome dessa BR, olha aí, ó. Esse é o Brasil dos nossos brasileiros. Mas o negócio tá feio, o povo já comeram tanto, já meteram a mão tantos políticos, que o Brasil virou um osso. Agora eles querem roer o osso do Brasil e comer o pó, porque não tem condições numa situação dessa em uma BR-364, que agora é a BR-36 buraco do estado de Rondônia. Com a imagem de Vitor Hugo Antônio Jesus para o jornalismo aqui do SBT, porque aqui o povo vê.